Música Olá nobres amigos Eu sou o Lucas Docas E nesse vídeo de hoje Que sim, estamos gravando aqui com o fundo verde Porque estamos improvisando um pequeno estúdio Aqui, vim fazê-lo como um desafio Intelectual aqui, tanto para vocês Quanto para mim, quanto para quem Se interessar em participar dele E qual que é o desafio aqui? É o que está no título do vídeo Durante muito tempo, eu sempre Seguia a vertente de que povos Germânicos e povos nórdicos são Povos diferentes, no sentido de que O povo lá da Escandinávia tem Uma origem, uma cultura Uma mitologia, coisa assim E o povo lá da Alemanha, da Áustria Da parte continental ali Do centro continental europeu São um povo diferente, tem cultura diferente Origem genética diferente, língua diferente E eu sei que essa teoria Que eu sigo desde o começo Não é o mainstream, vamos dizer assim Não é a teoria mais aceita Ou a mais comumente citada Eu sei disso Tenho certeza que não, tá Nobres amigos E o que acontece É que durante muito tempo Eu trabalhei nessa versão aí Que eu sei que não é a mais aceita E em alguns momentos Da história deste canal Eu acabei até citando A teoria de que Nórdicos Na verdade Podem ser os germânicos Pra isso ser uma verdade Os germânicos do continente Não são germânicos Então eu também conheço Essa outra teoria, tá Mas Como você ainda está cansado De ouvir por aí Por fora Quase todo mundo Considera nórdicos E germânicos O mesmo povo Porém Eu sempre tive dificuldade De aceitar isso Ou tratar isso Como uma realidade Porque eu nunca encontrei Alguma coisa que Me fizesse virar Achar e falar Ah, é É isso aí mesmo Pra mim nunca fez sentido Essa teoria Porque ela sempre partiu Do Isso é uma verdade Toda vez que eu ouço Essa teoria sendo citada Alguém fala Isso é uma verdade E acabou Eu nunca vi um argumento De DNA Nunca vi um argumento De cultura similar Até já vi Gente citar Que mitologia germânica Na verdade É a mitologia dos nórdicos Então essa outra Mitologia germânica Acabei encontrando Não tem nada a ver Mas aí nesse caso É meramente Uma citação Dizendo que tudo é nórdico E não existiu O germânico de fato Então pra mim Sempre foi uma dificuldade Muito grande Olhar pra isso E falar Não, faz sentido Isso aí Então mesmo sendo Essa a teoria Mainstream Até hoje Eu nunca consegui Levá-la a sério Porém Hoje eu estou disposto A mudar de ideia Mas Essa mudança de ideia Tem umas regras aí Gente Não é Não adianta vir Berrar aqui Dizendo que Germânico e nórdico São o mesmo povo Porque Na boa Se só vier berrar pra mim Eu não vou Eu não vou tratar isso Com seriedade Porém Se tiver alguém aqui Disposto a explicar Qual que é a relação real Entre eles Da onde veio Como Como que é de fato Por que que seria assim Não ficar só no É assim e acabou E conseguir me convencer disso Mostrar alguma coisa Que me faça realmente Ver sentido nisso Eu estou disposto A mudar minha opinião aqui Mas tem algumas regras Como eu estava dizendo A primeira regra é essa Não pode chegar aqui E dizer É e pronto E acabou Porque Na boa Se você quer um argumento Pra alguém não acreditar em você É só falar dessa maneira mesmo Enquanto você tentando Impor uma verdade Em cima dos outros É aí que os outros Não vão acreditar mesmo em você Então Não vale isso Segunda regra Sob hipótese alguma Também Pode dizer Ai mas é que os Nórdicos São os verdadeiros germânicos Mas sabe aquele cara Da Áustria Da Baviera Do sul da Alemanha Não Esse não é germânico Esse é Celta Esse é Eslava Esse é qualquer coisa Menos germânico Não vale dizer isso aí também Pelo seguinte Porque se você tiver E disser isso pra mim Você só vai estar me provando Que os dois povos São diferentes E que germânico Virou meramente Uma denominação Que você quis dar A um deles Tanto é que Você poderia chamar De qualquer nome Eu chamo de germânico Porque ali é a Alemanha É a Áustria Que oficialmente São considerados germânicos Mas enfim Não vale citar Dessa maneira também Essa é outra regra importante Terceira regra Que eu acho Muito importante também Eu sei que eu posso Faltar um pouco Com as fontes Aqui no canal E reconheço isso Mas tudo que eu venho E falo aqui no canal Pra vocês Não veio da minha cabeça Eu leio muita coisa Só que eu leio como hobby Então eu não faço Toda pesquisa bibliográfica Pra mostrar Não A afirmação tal Veio do livro tal Página tal Autor tal Mas Dentro do possível E do que eu consigo fazer Eu sempre tento citar as fontes Da onde eu tirei a informação Por exemplo Eu cito muito O Germânico Continenta o paganismo Porque foi uma fonte Que eu usei durante muito tempo Eu cito muito Nesse canal também O medievalist.net Porque é um site sério Sobre medievalismo E tem fontes Que eu realmente não cito Porque eu acabo perdendo E coisas assim Porque eu faço uma pesquisa bibliográfica Bem zoada Se pensar como academicismo Embora Eu realmente leia Realmente estude Realmente Esteja sempre lendo artigos Sobre tudo que eu Falo aqui no canal Vem de algum artigo Alguma coisa assim Geralmente artigos pequenos Eu prefiro ler artigos pequenos Para pegar a visão De mais de um autor Para ser honesto com vocês Porque Aquilo se eu me basear demais Num único autor Eu posso acabar ficando viciado Pegando os vícios do cara Então eu sempre tento Coisa pequena Para ter mais de uma fonte Mas O que eu quero dizer com isso É que assim Eu gostaria que vocês me passassem A referência de onde vocês viram Essa informação Para eu poder ver também Não precisa ser uma coisa Super precisa Página tal Parágrafo tal Livro tal Autor tal Ano tal Edição tal Não precisa ser desse nível Embora se fizerem a gentileza Eu também não vou recusar Mas eu não posso exigir Aquilo que eu mesmo não faço Mas eu gostaria De pelo menos ter a referência De onde veio E por favor Que seja uma referência Séria Como assim Ah o youtuber tal Ali falou tal coisa O cara do instagram tal Falou tal coisa A página do facebook tal Falou tal coisa Não Olha Como eu costumo dizer Aqui no canal Eu só sou mais um cara Na internet Eu não sou formado Em história E muito menos Um historiador especializado Em idade média Que cursou Não sei quantos Pós-doutorado nisso Eu sou só mais um cara Na internet Assim como Provavelmente A maioria das pessoas Que fala sobre isso Na internet Sabe Aqueles youtubers Que você é fã Não sei o que Pode conferir A grande maioria deles Não é Um pós-doutor Em idade média A maioria não deve Nem ter formação Histórica sequer Então Usar isso como referência Ah o cara tal Falou tal coisa Não Por favor gente Seria a mesma coisa Que eu estar dizendo algo aqui E aí a opinião De uma pessoa comum Por opinião De uma pessoa comum Eu fico com a minha própria Mas Que fique aí o desafio Quem conseguir trazer Informação relevante Que me faça mudar De opinião Eu estou disposto A mudar a mim Num debate sério Numa conversa séria Aqui com vocês Nobres Amigos E com quem mais Vocês quiserem convidar Por sinal Conhece alguém Que realmente Vê dessa maneira O mundo Como os germânicos E os nórdicos São exatamente o mesmo povo Traga pra cá Por favor Permita Que eu converse Com a pessoa Lembrando Pessoas sérias Dispostas A conversar Não pessoas Dispostas A ficar gritando Como se Porque ele gritou Mais alto A opinião dele Vale mais Que alguma coisa E para os que Sempre seguiram A mesma visão que eu Ou alguma visão Diferente Porque Acharam essa teoria Sempre muito furada Vamos aguardar Os outros Que tem opinião Diferente Nos trazer alguma luz Pelo menos Para a gente conhecer A visão deles Como ela realmente Funciona Bom Por esse vídeo é isso Eu vou fazer um outro Quando eu tiver as respostas E vou tentar E vou tentar trazer As melhores respostas Aqui para o canal Mesmo que eu Eventualmente Não concorde com elas Eu vou tentar Trazer as melhores Respostas Porque O intuito aqui É poder conversar E aprender De fato Vamos aguardar o próximo Por favor Participem aí Obrigado Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti